Evangelho do dia, 16 de janeiro, Marcos 2, 18 a 22 Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram então perguntar a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com ele? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, Senão o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, Senão o vinho arrebenta os odres, E perdem-se o vinho e os odres, Mas o vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação Maria guardava e meditava tudo no seu coração. Lucas 2,19 Para tudo há seu tempo e ocasião, E no tempo de João Batista, foi preciso orar e jejuar, Pois era um tempo de preparação para a chegada do Messias. E quando Jesus estava no meio deles, não tinham motivos para jejuar, Mas só depois da sua partida, para se fortificarem para as provações. E dizer que não se põe algo novo em coisas velhas, É que não podemos comparar Jesus a nenhum outro profeta, Pois cada um teve seu tempo e sua missão. E o que compete a Jesus é só dele, o Filho de Deus. A pregação de João foi para os discípulos de João. E no tempo de Jesus, são novos vinhos, nova mensagem da Boa Nova, Do Evangelho da Misericórdia, do Verbo, o Pai, que se fez carne para viver entre nós. Senhor Jesus, ajudamos a termos a graça da perseverança da oração e do jejum, Para nos fortificar e estarmos preparados para as provações. Faça-se em nós novas todas as coisas no Espírito Santo. Apocalipse 21, 5. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Iluminai, Pai. Deus, amém. Amém. Música Obrigado.